Chegamos ao nosso último tema dessa série sobre os eventos finais e agora o tema que vamos estudar, Novo Céu e Nova Terra, esse é o tema. O mais talentoso artista jamais poderá imaginar, jamais conseguiria colocar numa tela o que Deus está preparando para nós, Paulo escreveu sobre isso, o que os olhos não viram, que os ouviros nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus está preparando, para quem? Paulo explica, para aqueles que o amam, então a recompensa será dada para aqueles que entregam suas vidas a Jesus e o amam, essa é a condição, então o Novo Céu e uma Nova Terra nos aguardam, se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo, é por isso que Jesus em Mateus 16, ele diz claramente, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todas as vezes que eu leio esse verso e sou confrontado com a ideia de que o ser humano só tem dois destinos, a minha mente se remonta às grandes personalidades da atualidade. os presidentes das nações, as pessoas mais influentes desse planeta, os atores, cantores, amados e idolatrados, todos eles um dia ou vão entrar no céu ou vão queimar no fogo eterno, todos eles. e eu fico pensando, quanta gente de influência tem nesse mundo, formador de opinião, pessoas em quem a sociedade confia, mas em termos espirituais muitas vezes deixam a desejar, e toda a influência que eles têm, às vezes é direcionada para as coisas fúteis da vida. de que adianta conseguir situação boa financeira, acumular riquezas, posição, status, visibilidade, se nós não estamos buscando a eternidade, de nada. e vai ser uma cena surpreendente, quando chegarmos na eternidade, e os portais da cidade santa se abrirem, pessoas ricas e influentes, não passarão pelos portais, mas às vezes, pessoas pobres, com pouca cultura, mas que amaram o Senhor Jesus, elas ali entrarão, e tomarão posse da vida eterna. É por isso que eu sempre digo, tudo que Deus coloca em sua mão, e toda condição que Deus dá para você, deve ser usado para uma coisa, para a sua salvação, para a salvação da família, e para o avanço do reino de Deus. É para isso, finalmente é isso que faz sentido. Novo céu e nova terra, João teve uma visão desse novo céu, e ele escreveu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João não está dizendo que nessa nova terra, não haverá um oceano, que ele está dizendo que aquilo que o separava das pessoas que ele amava, não mais existirá. João viu um novo céu e uma nova terra. Você já percebeu o novo do homem? O novo fogão, o novo corola, não passa de um velho reformado. O novo fogão, ele vai continuar cozinhando, assando. O novo corola, ele vai continuar andando, tendo quatro rodas. O novo do homem, na realidade, é um velho reformado. Com Deus não é assim. Por isso que o profeta Isaías, em visão profética, ele declarou, eis que faço, uma coisa nova. O novo de Deus é diferente. O novo de Deus não pode ser comparado. Agora, por que é que Deus tem que fazer de novo? Porque ele deu uma chance no passado. Nossos primeiros pais foram criados, para viver eternamente. eles poderiam usufruir de tudo o que havia no jardim, com exceção, uma única exceção, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, infelizmente, se aproximou desta árvore. Eva, distanciou-se de Adão, e diz no livro de Gênesis, que quando ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também o marido, e ele comeu. O apóstolo Paulo vai ensinar que Eva foi enganada pela serpente. Adão não foi enganado. Adão não escolheu lançar sua sorte com Eva. Adão temeu perdê-la. O que Deus fizesse com Eva, também faria com ele. Então, foi uma atitude voluntária. Eva foi seduzida, foi enganada. Adão não. Adão lançou sua sorte com a mulher, a quem certamente ele amava. E o resultado? E o resultado? O resultado? Gênesis 3,10 diz, que quando Deus, próximo ao pôr do sol, vinha para visitar diariamente o casal, em um dia, quando ele veio para visitar, o que aconteceu? Adão e Eva se esconderam. E quando Deus pergunta, onde estás? Essa pergunta lá do Éden, ela ecoa por seis mil anos na história. E Deus continua até hoje perguntando para o homem, onde você está? Na realidade, a missão de salvar nasceu no coração de Deus. É Deus quem escolheu salvar. E aquela frase dita no Éden, ela é emblemática. Onde estás? A procura do homem por Deus, ela é incensante. Ela não para em momento algum. Ainda ecoa os nossos ouvidos. Aonde você está? Deus diariamente nos procura. Procurou Adão e Eva. E então Adão respondeu, quando eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus vai dizer assim para Adão, mas quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria que Adão reconhecesse seu erro, sua culpa. Há muitas verdades no único texto da Bíblia. É por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode ler Platão, Sócrates, Aristóteles. Eles podem até formar alguns conceitos apoiados pela sociedade moderna. Mas o texto tem aquilo que ele apresenta. Com a palavra de Deus não é assim. Cada verso, existem degraus. Você pode cavar mais e mais profundo. Você pode se aprofundar no conhecimento de um único verso da Bíblia. E nós faremos isso a vida inteira e não vamos exaurir o seu conteúdo, porque finalmente é a palavra de Deus. E quando nós vamos para o hebraico, Adão diz assim, eu percebi que eu estava nu. E a palavra usada por Adão aqui é uma palavra que tem a raiz de arum, nu. Eu percebi que eu estava nu. Mas aqui em Gênesis 3, essa palavra só aparece mais uma vez. E aparece em Gênesis 3, 1. Quando diz que a serpente era mais arum de todos os animais. A serpente era arum. E quando o homem participa do fruto, ele se torna arumim. É por isso que Deus diz assim, eis que o homem não se tornou como traduziu Almeida, eis que o homem era como um de nós. Ele não é mais. Ele agora aparece com a serpente. O homem foi criado a imagem e semelhança divina, mas pela participação do fruto ficou semelhante a Satanás. O pecado tomou conta do seu coração. E por causa desse pecado, ele não podia ter acesso mais à árvore da vida. Ele não poderia mais ser um eterno pecador. E ele teve que ser expulso do jardim. E Deus colocou um anjo guardando esse caminho para que não mais ele comesse desse fruto. Só que Deus é tão bom, tão bom, que mesmo antes de expulsá-lo do jardim, primeiro ele cobre a sua nudez. E para que a nudez de Adão e Eva fossem cobertas, um animal teve que morrer. E esse primeiro animal morto no Éden foi morto pelo próprio Deus. E apontava para um salvador. Alguém que viria morrer no lugar deles. As roupas de folhas de figueira que eles fizeram é um símbolo claro da tentativa humana de ser salvo, de cobrir o pecado, de ser justificado. Mas as peles de cordeiro que Deus usa para cobrir a nudez de Adão e Eva, esta sim é um símbolo da justiça de Cristo que nos ensina de que só há salvação através dele. e antes que ele saísse do jardim, Deus diz para a serpente e para Eva, eu vou colocar a inimizade entre vocês, Eva e serpente. Vocês serão inimigos. Eu vou colocar a inimizade entre a descendência e o seu descendente. E um dia, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente que Eva vai gerar. Mas um dia, o descendente de Eva vai esmagar a sua cabeça. E a ferida no calcanhar é usado aqui como um símbolo de uma área não mortal. Por outro lado, o esmagar a cabeça completamente mortal. Então, em Gênesis 3, 15 nós temos o Proto Evangelion, o primeiro Evangelion, o primeiro enunciado, a primeira promessa de um Messias. Um Messias viria para dar uma segunda chance para Adão e Eva. e quando Eva pega em seu colo o primeiro filho, Caim, ela vai dizer, recebi uma dádiva, o Senhor. E ela achava que Caim já fosse o Messias. A história comprova que não era, mas ela pensava ser. então, uma profecia foi feita lá no Gênesis, ainda dentro do jardim. Um dia, a serpente vai ferir o calcanhar descendente da mulher. Isso aconteceu na cruz. Essa profecia se cumpre na cruz. Mas um dia, o descendente da mulher, que é Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente e na minha compreensão, esse esmagar, ele acontece em três tempos. Na cruz, Jesus obteve a vitória completa sobre Satanás. Foi condenado o reino das trevas e foi conquistado o nosso direito de vida eterna. Quando ele voltar, será um segundo ato desse drama e Satanás será preso e mil anos depois, a cabeça será esmagada completamente. Então, na minha visão, Gênesis 3, 15 tem um cumprimento em três momentos. na cruz, a vitória foi assegurada, mas existe um tempo escatológico, aonde o diabo precisa ser preso e mil anos depois, ele vai ser destruído. E como diz o profeta Naum, o mal não se levantará segunda vez. Gênesis 3, 15 vai se cumprir, por isso, eu e você temos o direito à vida eterna, porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. Ele não merecia a morte porque nunca pecou, mas ao viver uma vida sem pecado e morrer de forma expiatória, ele nos garantiu direito à vida eterna. É por isso que você não precisamos morrer eternamente, nós temos direito à vida e essa vida e essa vida vai se manifestar com ele quando ele voltar, nós receberemos a imortalidade e então seremos levados para o céu. Como será o céu? Queria começar com os animais, essas criaturas maravilhosas que Deus colocou para serem uma companhia para o homem. o profeta Isaías em visão ele diz o lobo e o cordeiro passarão juntos o leão comerá palha como o boi pó será a comida da serpente não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor todos os animais voltarão a ser herbívoros não vai existir uma cadeia de predador e nós vamos ter a companhia desses animais todos eles eu gosto muito de pássaros e no condomínio onde moro de vez em quando aparece um azul lindo mas ele não deixa nem chegar perto que legal vai ser no céu você poder interagir com todos os pássaros nas cores variadas com os animais que você admira e gosta a gente está acostumado às vezes a dar uma volta num cavalo no céu isso vai ser coisa de criança nós vamos andar de leão andar de elefante o que você quiser os animais serão pacíficos estou falando aqui mesclando céu e nova terra isso são cenas da nova terra mas eu vou mesclar as coisas e você divida aí como você quer Isaías 65 diz que eles edificarão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e comerão do seu fruto quando a gente lê o profeta Isaías que é um profeta é uma profecia clássica do antigo testamento você tem que ter em mente de que são profecias para o povo de Israel quando eles chegassem na terra prometida essas coisas aconteceriam agora isso não aconteceu porque o povo chegou na Canaã mas eles não se apropriaram finalmente da promessa era um povo rebelde e finalmente no ano 34 da história com o apedejamento de Estevam eles perderam o privilégio nação escolhida e as profecias clássicas de Isaías são reaplicadas é por isso que quando vai para João dizendo vi novo céu e nova terra ele está extraindo de Isaías que já havia dito isso eis que criou novo céu e nova terra lá no capítulo 65 então é uma profecia reaplicada a Bíblia faz isso é por isso que nós fazemos e aqui diz que nós vamos edificar casas como é que será a nossa casa no céu como é que será a sua eu preparei uma plantinha para mim já é um projetinho vou sugerir para Deus pode ser assim não sei se você já fez a sua mas eu fiz uma coisa simples está aí dá para ser assim senhor para que tantos quadros os amigos se você um dia for na Alemanha e for na Bavária não deixe de visitar o castelo de Nostrande eu fui lá é uma glória dá para fazer uma coisa parecida senhor é uma plantinha básica ele vai dizer assim só isso eu tenho algo que você nem imagina vai ser muito melhor eis que criam novos céus nova terra e não haverá lembranças das coisas passadas jamais haverá memória delas não é que você vai esquecer quem você era onde você viveu com quem você era casado não o que nós não teremos mais serão memórias que nos fazem sofrer memórias que às vezes nós carregamos ao longo de uma vida e que tiram de nós a paz não haverá mais essas memórias os traumas que nós enfrentamos os abusos as injustiças não vai haver memória nós não vamos sofrer mais com essas coisas e quanto nós precisamos deixar no passado quantos de nós às vezes vivem uma vida presos ao passado assombrados por castelos fantasmas do passado não vamos mais ter essas memórias nada que nos tire o sono que nos tire a paz não vamos nos lembrar a bíblia também diz eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles eu gosto desse verso porque ele diz de que esta cidade que Deus está construindo a nova Jerusalém ela será agora o tabernáculo de Deus com os homens e Deus vai habitar com eles o desejo de Deus na realidade sempre foi morar com o homem se você vai para o livro de Êxodo no capítulo 25 verso 8 Deus diz assim para Moisés Moisés diga para o povo para eles fazerem um santuário porque eu quero morar no meio deles e Moisés fez um santuário esse santuário esteve por vários anos com o povo de Israel enquanto eles caminhavam em direção a terra prometida e quando chegaram lá na terra prometida essa tenda móvel foi armada pela última vez em Siló essa aqui é uma foto do sítio arqueológico de Siló eu pude visitar esse sítio e a paisagem que você está vendo ao fundo isso é Canaã eles chegaram em Canaã Siló foi a primeira capital do povo de Deus Deus queria que o santuário ali ficasse e que o povo de Israel fosse fiel às suas leis Deus iria abençoá-los ia fazer deles uma grande nação a terra se encheria com o conhecimento do Senhor o mundo seria evangelizado e no ápice desse processo evangelístico o Messias viria para dar a sua vida e logo depois dessa dádiva dos céus já iríamos entrar na eternidade mas os planos foram frustrados o povo não permaneceu leal um dia o rei Davi desejou construir uma casa para Deus Deus não permitiu mas deu privilégio para que Salomão construísse e Salomão fez um magnífico templo e em 1ª reis capítulo 6 quando Salomão está orando na inauguração desse templo Deus se manifesta e a Shekinah que estava repousando sobre o tabernáculo móvel vem agora para Jerusalém se manifesta no templo e Deus continua habitando com o seu povo continuando o seu grande plano de salvação e os tempos foram se passando o período profético foi se cumprindo e quando deram os 490 anos de graça do livro de Daniel o povo de fato não se arrependeu e o templo no ano 70 foi destruído e de lá para cá nós não temos mais um templo na terra o ser humano tornou-se hoje esse templo Paulo desenvolve essa nova teologia 1 Coríntios 3 16, 17 6, 19 e 20 não sabeis que vós sois santuário de Deus que o Espírito de Deus habita em vós nós hoje somos o templo de Deus somos a noiva a igreja mas Cristo vem buscar essa noiva e então a nova Jerusalém vai se tornar o tabernáculo ou seja o local da habitação de Deus e esse planeta terra que vai receber a nova Jerusalém vai se tornar agora a capital do universo e por que Jerusalém será a capital do universo porque Deus escolheu esse planeta como ovelha perdida do universo para entregar seu filho foi aqui que Deus se fez homem nesse planeta o mistério da encarnação Deus se fez homem nasceu de uma virgem cresceu como uma criança lá em Belém fugiu para o Egito voltou de novo foi morar na Galiléia morou em Cafarnaum viveu viveu com os pais aprendeu uma profissão Deus se fez homem e no estudo da Cristologia no seio da igreja Adventista várias questões tem sido levantadas mas a igreja caminha firme na orientação clara bíblica e profética de que Jesus assumiu a natureza humana com quatro mil anos afetada pelo pecado mas ele não foi infectado o seu corpo era um corpo de um judeu frágil como era nos seus dias mas o diabo não tinha nada nele ele não tinha tendência para o pecado e ele se fez homem para que nós pudéssemos ter vida Deus pai Deus filho Deus espírito só Deus filho é homem e por quanto tempo ele será homem quando ele se encarnou ele assumiu a natureza que ele jamais perderá ele se ligou a humanidade por um laço que jamais será rompido por toda a eternidade ele será homem Deus homem e por tudo isso nós temos o direito a vida eterna porque ele se fez homem e quando ele se fez homem ele veio provar que Adão no seu estado não caído poderia ter obedecido poderia ter sido fiel por outro lado no nosso estado pecaminoso não podemos e é por isso nós dependemos inteiramente da justiça dele e nesse novo céu que ele virá estabelecer há uma outra promessa muito linda Apocalipse 21 4 diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram não haverá mais sofrimento mais doenças mais mortes nunca mais nunca mais vamos ir até um cemitério sepultar as pessoas que nós amamos nunca mais outro dia eu estava em Curitiba depois do culto uma irmã se aproxima e disse pastor o senhor pode orar com minha amiga eu contei isso pra vocês aqui outro dia posso e qual é o seu pedido pastor ora por mim meu ex-esposo matou minhas duas filhas e depois se matou levam duas garotas de 4 e 6 anos pra um cemitério assassinadas pelo pai isso não é natural a morte nunca mais vai existir o último inimigo a ser vencido vai ser a morte mas ela vai ela vai a gente sofre quando alguém que a gente ama vai embora e sofre quando vemos os nossos amados sofrerem mas a morte vai ser vencida ela está com seus dias contados e Jesus promete que ele vai enxugar a última lágrima e nunca mais nós iremos chorar mortos assim vai ser o céu Isaías diz mais e será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim diz o Senhor o ciclo semanal vai permanecer por toda a eternidade e nós todos os sábados iremos na presença de Cristo para adorá-lo o que você faz aos sábados ao vir à igreja é um ensaio para a eternidade e se você que está me assistindo não santifica ainda o quarto mandamento que é o sábado olha para a sua bíblia aí em Êxodo capítulo 20 versos 8 a 11 aí está o quarto mandamento você tem que começar a santificar esse dia porque é um mandamento da lei assim como toda a lei mas todos os sábados quando a gente cessa o trabalho e reserva o dia para estar na igreja em adoração ou com a família nós estamos ensaiando para a eternidade porque lá o sábado continuará a ser guardado a bênção continuará os nossos olhos e nossa mente não podem nunca imaginar as glórias que Deus está preparando para mim e para você tudo que você imaginar será pouco diante o que Deus está preparando agora há uma condição Apocalipse diz qual é a condição para você tomar posse de tudo isso Apocalipse 21 27 diz nela na cidade santa nunca jamais penetrará coisa contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente somente quem os inscritos no livro da vida do cordeiro só estes vão entrar o céu está sendo preparado para todos e quem é que vai entrar não todos porque nem todos querem mas aqueles que tem seu nome escrito no livro da vida agora como que o meu nome vai para esse livro da vida Jesus disse lá em Marcos 16 16 como que ele vai eu preciso eu preciso crer e eu preciso ser batizado porque Jesus foi claro quem crer e for batizado será salvo essa é a condição eu preciso crer e eu preciso ser batizado porque quando nós cremos nós estamos abrindo a porta para que Jesus entre e faça morada lá em Apocalipse 3 20 Jesus declara eu estou a porta eu bato agora se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei agora Jesus não arromba a porta Jesus só entra quando há permissão e se a pessoa não permite ele nunca vai entrar mas a única condição para você ter o céu é abrir a porta e quando você abre a porta e deixa que Jesus entre ele não só entra para ceiar com você ele tira suas vestes de folhas de figueira e cobre você com a justiça dele que ele conquistou por uma vida santa ele cobre a sua pecaminosidade ele tira a sua indignidade como dizia Lefrev na idade média essa é a estranha obra de Deus o justo morre para que o pecador viva ele morreu para que você viva mas se você não quiser ele não vai forçar você tem que dizer sim você tem que aceitar e eu e você precisamos ser cobertos por essa justiça eu disse já hoje para vocês se nós perdermos o céu nós teremos perdido tudo e esse céu nos será dado quando Jesus voltar glorioso é o futuro que nos aguarda para aqueles que estão sendo cobertos pela justiça de Cristo pastor Mark Filling numa conferência lá no Espírito Santo certa vez ele contou uma história que eu jamais me esqueci uma senhora diaconisa da igreja ligou para o seu pastor e disse pastor vem até minha casa com urgência questão de vida ou morte e o pastor foi com urgência até a casa dessa diaconisa e quando lá chegou ela o recebeu e ele sentou-se no sofá e eles começaram a conversar e o pastor então perguntou mas irmã qual é o motivo de tanta aflição qual é o caso de vida ou morte e a irmã então mostrou para ele o resultado de um exame que ela havia recebido e ela estava com a doença terminal tinha poucos dias de vida e ela disse para o pastor pastor pegue uma caneta por favor e escreva o que eu vou dizer para o senhor e o pastor pegou uma caneta e disse pastor o senhor pode fazer o meu funeral o pastor disse posso eu queria planejar com o senhor o meu funeral podemos o pastor achou estranho mas vai dizer não de onde uma situação dessa pastor vamos planejar o meu funeral anota aí pastor primeira coisa venha comigo até o meu quarto e essa diaconisa abriu o guarda roupa e pegou uma veste azul uniforme de diaconisas da igreja dela e disse para o pastor pastor por 30 anos eu sou diaconisa nessa igreja aqui está o meu uniforme de diaconisa então quando me colocarem num caixão por favor me vistam com esse uniforme eu quero ser sepultada com o uniforme que eu usei de diaconisa função que eu exerci por 30 anos nessa igreja anotou pastor pastor anotou o vestido azul do guarda roupa segundo ponto pastor quando eu estiver vestida de azul dentro do caixão por favor vocês cantem a música jamais se diz adeus ali eu quero que esse não seja cantado no meu funeral o senhor anota anotei terceira coisa pastor o senhor pregue sobre a esperança da ressurreição leia os textos de Paulo em testalonicenses e diga que um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar porque eu tenho essa certeza na minha vida pregue sobre o primeiro testalonicenses capítulo 4 tá bem anotei mais algum pedido só mais um o quarto e último quando eu estiver aí no caixão no meu uniforme azul de diaconisa e vocês cantarem jamais se diz adeus ali e o senhor pregar sobre o primeiro testalonicenses 4 por favor o senhor coloque uma colher na minha mão uma colher sim uma colher o pastor disse eu não entendi a irmã disse eu vou te explicar pastor por 30 anos como diaconisa nessa igreja entre nós diaconisas nós desenvolvemos um código secreto e quando fazíamos almoço para a igreja e todos eram convidados e nós sabíamos que alguém havia preparado uma deliciosa sobremesa nós dizíamos umas para as outras irmã guarde a colher e quando a gente ouvia a expressão guarde a colher é porque a gente sabia que o melhor vinha depois pastor pastor põe uma colher na minha mão porque o melhor vem depois você tem essa esperança no seu coração ou você está perdido não sabe para onde vai não sabe o que faz da vida você acorda todos os dias sai correndo para o trabalho quando sobra tempo vem a igreja quando sobra tempo lê a bíblia você está confuso do que você precisa é entregar-se a Cristo porque ele pode dar sentido a sua vida feche seus olhos olhe comigo pai obrigado por tão grande amor manifestado por nós na cruz do calvário obrigado pelas promessas lindas da tua palavra de um novo céu e de uma nova terra nós queremos ir morar contigo um dia mas antes de irmos habitar com o nosso bom pastor precisamos recebê-lo em nosso coração e nesta hora mais uma vez nós colocamos o nosso coração em tuas bondosas mãos aceite a nossa entrega aqui estão teus filhos que vieram aqui a frente demonstrando o desejo de serem batizados de terem seus nomes no livro da vida por favor abraça cada um deles agora que o teu espírito opere nesses corações e que eles possam ser preparados para a vida eterna a nós outros que um dia já passamos pelo batismo conserva-nos firmes pai nesse caminho cuida de todos nós oramos em nome de Jesus amém amém Legenda Adriana Zanotto